É possível acumular duas aposentadorias? E três. Hoje eu quero falar com você, professor, vinculado ao serviço público e ao INSS. Se você é professor, fique comigo nesse vídeo, pare tudo o que está fazendo e preste muita atenção no que eu tenho para te dizer. Antes de adentrar o assunto, eu vou falar sobre a regra geral para a aposentadoria do professor na data de hoje. Se você é homem, é necessário ter 60 anos de idade e 25 anos de contribuição e se você é mulher, 57 anos de idade e 25 anos de contribuição. Lembrando que esses 25 anos devem ser exclusivamente na função de professor de ensino básico. Já no serviço público, a regra é a mesma. A única diferença é que desses 25 anos, 10 anos devem ser exclusivamente de serviço público e 5 anos no cargo em que deseja expedir a sua aposentadoria. Pois bem, os professores são conhecidos por trabalharem em mais de uma escola e muitas das vezes eles estão vinculados a mais de um regime de previdência social. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode estar vinculado ao seu município, ao INSS numa escola particular, ao Estado, à União, entre outros. O grande erro está no seguinte, por exemplo, um professor que está prestes a se aposentar tem 20 anos de tempo de serviço no INSS e 25 anos de serviço público e ele quer pedir aposentadoria, por exemplo, no regime próprio em que ele é afiliado, ou seja, no serviço público. Geralmente, ele pega essas contribuições do INSS e leva para o serviço público e pede uma só aposentadoria. E se você fizer isso, será que vai aumentar o valor da sua aposentadoria? Eu digo que não. Isso porque a legislação veda o ponto de atividades concomitantes no serviço público. O que isso significa? Suponhamos que no INSS você receba R$ 2.000 e no serviço público R$ 3.000. O seu salário de contribuição não será considerado R$ 5.000, que é a soma dos R$ 2.000 com os R$ 3.000. Neste caso, se esse segurado do exemplo tivesse consultado um profissional e feito um planejamento previdenciário, ele poderia ter optado em pedir imediatamente sua aposentadoria no serviço público e trabalhar mais cinco anos vinculado ao INSS, ou seja, numa escola particular, e ser aposentado depois de cinco anos, e assim acumular duas aposentadorias. O planejamento previdenciário é um serviço em que o profissional vai analisar a melhor data da sua aposentadoria, a possibilidade de acumulação de aposentadorias, se é possível aposentar numa regra de transição mais vantajosa do que a regra geral, entre outros. As possibilidades são infinitas. Por isso, a consulta de um profissional é muito importante no momento de solicitar sua aposentadoria, principalmente se você for professor, pois tem atividades concomitantes e podemos explorar melhores possibilidades no futuro. Importante ressaltar que a acumulação de aposentadorias não tem nenhuma redução no valor. você vai receber integralmente todas as aposentadorias que você ensejar no momento da solicitação do benefício. A única redução seria na acumulação de uma pensão por morte. A acumulação da pensão por morte e a acumulação de uma aposentadoria enseja num fator redutor no valor a partir da reforma previdenciária. O que isso quer dizer? Se você se aposentar a partir de 12 de novembro de 2019 e receber uma pensão por morte a partir dessa data também, você vai ter que escolher o melhor benefício para receber integral e o benefício de menor valor para ter uma redução. Gostou do vídeo? Ficou curioso em saber as regras de transição do professor? Professor, comente aí abaixo que se você ficar interessado eu posso gravar um vídeo sobre as regras de transição da aposentadoria do professor. Curta, compartilhe com seus amigos e nos siga em todas as nossas redes sociais. Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Gostou do vídeo?